Bata a água da ervilha na batedeira que você nunca mais vai querer jogar fora Vamos começar aqui pegando uma latinha de ervilha Vamos aqui despejar tudo em um recipiente de batedeira Vamos separar toda essa água da ervilha Feito isso agora vamos colocar o batedor e vamos bater muito bem Agora vamos deixar bater até começar a se transformar em uma espuma Quando tiver nesse ponto agora vamos adicionar aqui mais ou menos 200 gramas de açúcar Em seguida é só a gente deixar bater tudo isso muito bem até começar a mudar a textura E aqui pessoal já está pronto olha só como fica essa textura E pessoal você pode utilizar essa receita para você fazer seu merengue Fazer aquele suspiro ou mesmo utilizar como recheio ou cobertura de bolo Agora eu vou passar para um saco de confeiteiro Feito isso pessoal vai facilitar você fazer o que você quiser agora Modelar, adicionar aí em cima do seu bolo Ou mesmo fazer do jeito que estou fazendo aqui o meu suspiro E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço até a próxima e valeu Aquele forte abraço até a próxima e valeu Até a próxima e valeu